Música 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 ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte em fiel Uma mão em cima Cintura sopla Dá-lo media volta E sacude duro Tu te quites agora Tu sobe em diosa Move a cabeça E sacude duro Parece que é uma loucura Vem a estrella de um lado Que é pra ficar gerado Que não feche o futuro Parece que é uma loucura Vem a estrella de um lado Que é pra ficar gerado Oi, 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 oi É pra quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, 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 oi Seja morena ou doida Vem pra dançar Futuro, oi, oi, oi A mão arriba Cintura sopla Dá-lo media volta E sacude duro No te canse agora Tu sobe em diosa Move a cabeça E sacude duro Oi, 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 oi 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.